Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre direitos sociais e o meu compromisso com você é te mostrar o artigo 6º da Constituição que traz o rol de direitos sociais como um importante elo de ligação entre vários dispositivos do texto constitucional que estão em perfeita harmonia. Bora lá? Para nós começarmos com o pé direito a nossa conversa sobre direitos sociais, eu te convido para que nós paremos primeiro para pensar sobre um contexto um pouco mais abrangente, que é o modelo de Estado adotado pela República Federativa do Brasil quando o assunto é direito de primeira geração, direito de segunda geração. E esse modelo de Estado é o modelo de Estado social. Por que eu te digo isso e com base no que eu te afirmo que o nosso modelo nesse corte metodológico é o modelo de Estado social? Porque o preâmbulo nos dá um grande indicativo, o preâmbulo da Constituição nos dá um grande indicativo a esse respeito depois o próprio artigo 3º da Constituição, os artigos 6º, 7º e 9º da Constituição que trazem direitos sociais e por que não dizer toda a ordem social prevista no texto da nossa Constituição a partir do artigo 193 da Constituição. Então o modelo de Estado é o social. Veja bem os motivos. No preâmbulo o que a gente encontra? A redação é a seguinte, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a segurar o exercício dos direitos sociais e individuais. Então a gente já tem o primeiro indicativo que no âmbito dos direitos fundamentais, primeira e segunda geração, a nossa República se preocupa com direitos sociais e também individuais. A liberdade, a segurança, o bem-estar. Bem-estar também é um forte indicativo de que o Estado trabalhará em prol do bem-estar da população, algo muito característico do modelo de Estado social quando comparado com o modelo de Estado liberal. O desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Então essas três expressões, uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fecham o indicativo do preâmbulo da nossa Constituição de que realmente, no que diz respeito a direitos e a relação de cidadãos e Estado, nós vivemos no modelo de Estado social. Já o artigo 3º da Constituição, ele traz nada mais nada menos do que os objetivos fundamentais da nossa República, que são os seguintes. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ou seja, o artigo 3º da nossa Constituição, ao traçar esses grandes objetivos fundamentais, nos mostra para onde nós estamos indo, quais são os horizontes que nós, enquanto povo e enquanto República, buscamos em nosso contexto. E eu gostaria que você tomasse nota da seguinte expressão que eu criei com muito carinho para você ter como anotação importante para a sua preparação de concurso público e no exame de ordem, que é a seguinte. Enquanto os fundamentos, que estão ali no artigo 1º da Constituição, são os pilares de sustentação, os objetivos fundamentais, que é o que nós estamos analisando agora no artigo 3º, representam um endereçamento teleológico da República Federativa do Brasil. As diretrizes a seguir. Então, sempre que você for ler o artigo 1º da Constituição que traz os fundamentos, você vai entender, vai partir do pressuposto de que eles são os pilares de sustentação da nossa República. Algo estático, algo que representa a nossa base, a nossa solidez. E esses fundamentos são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Esses são os fundamentos do artigo 1º da Constituição. Quando a gente olha para esse nosso objeto agora, que são os objetivos fundamentais da República, no artigo 3º, nós temos metas a seguir, diretrizes a seguir e, por que não dizer, horizontes a alcançar. Por isso que os objetivos fundamentais representam para nós algo muito mais dinâmico, algo que depende precisamente de uma grande união de esforços, seja da população, seja principalmente do Estado, através de um modelo de Estado Social. Um Estado que pratica ações, pratica atitudes em prol do alcance, em prol do alcançar desses grandes objetivos fundamentais previstos no artigo 3º da Constituição. E isso faz com que a gente possa dizer com toda clareza e com toda certeza, o artigo 3º da nossa Constituição arrola as metas essenciais. O artigo 3º da nossa Constituição mostra os horizontes a alcançar. O artigo 3º da nossa Constituição indica os caminhos a trilhar. E para trilhar caminhos, para buscar objetivos e para alcançar objetivos, nós precisamos de atitudes. E no que diz respeito ao Estado, essas atitudes são traduzidas tecnicamente através de uma outra expressão que muitas pessoas conhecem, mas às vezes é difícil de alocá-las nos seus devidos lugares. Difícil de alocá-las. Basicamente, essas atitudes do Estado a gente chama de políticas públicas. Várias políticas públicas vocacionadas, ou seja, com orçamento destinado, com pessoas trabalhando para isso e com estrutura de governo, seja na esfera estadual, seja na esfera federal ou na esfera municipal, vocacionadas a alcançar os objetivos do artigo 3º da nossa Constituição. Então, eu estou te mostrando o quê? Que no preâmbulo a gente tem um grande indicativo de Estado Social. No artigo 3º, nós temos os objetivos desse Estado Social. E esses objetivos só podem ser cumpridos, só podem ser atingidos através de sérias políticas públicas que propiciem o alcançar dessas metas descritas ou arroladas no artigo 3º da nossa Constituição. O artigo 6º da Constituição nos traz nada mais, nada menos do que o rol de direitos sociais nos seguintes termos. São direitos sociais educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. E qual é a dica que eu dou para você, que estuda para o concurso público e o prisame de ordem? O artigo 6º da Constituição, antes da emenda 90 de 2015, ele não continha o direito social ao transporte, que só foi incluído por reforma constitucional, muito provavelmente, depois das grandes manifestações de 2013, envolvendo, que se iniciaram em São Paulo, com dilemas envolvendo a taxa de transporte, o custo do transporte coletivo naquele município. Então o transporte também é um direito social previsto no artigo 6º da nossa Constituição. Tome nota disso. Eu me comprometi com você em apresentar o artigo 6º da Constituição como sendo um grande elo de ligação, um fio condutor, uma verdadeira conexão entre vários dispositivos do nosso texto constitucional que estão em plena harmonia. E essa harmonia a gente já pôde perceber entre o preâmbulo da Constituição e o artigo 3º do texto constitucional. O preâmbulo que traz características de um modelo de Estado que se forma a partir da Assembleia Nacional Constituinte e com a promulgação da Constituição Federal de 88. O artigo 3º que traz os objetivos fundamentais em plena sintonia com a sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos preconizada no preâmbulo. O artigo 6º, esse elo de ligação, ele traz a relação de direitos sociais nesse modelo de Estado que busca, através de políticas públicas, alcançar determinados objetivos. E o elo de ligação do artigo 6º serve justamente para nós percebermos que as políticas públicas preconizadas, propugnadas no artigo 3º da Constituição, elas se conectam com o rol de direitos sociais do artigo 6º e aí sim, elas se espalham lá para o artigo 193 e seguintes quando a gente olha a ordem social. Toda a ordem social do texto da nossa Constituição é vocacionada a aparelhar políticas públicas sérias em busca dos nobres objetivos previstos, estipulados no artigo 3º da Constituição. Note que é justamente na ordem social que a gente encontra, por exemplo, o artigo 193 que abre esse capítulo da Constituição. Nos seguintes termos, a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e justiças e justiças sociais. E o que a gente encontra na ordem social? A gente encontra, por exemplo, política pública de seguridade social, no artigo 194, política pública de saúde, no artigo 196, política pública de previdência social, no artigo 201, a política pública de assistência social, no artigo 203, a política pública de educação, que está no artigo 205, cultura e suas políticas públicas, no artigo 215, desporto, no artigo 217, políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação, no artigo 218 da Constituição, a política pública de comunicação social, no artigo 220, e a política pública de meio ambiente, sem falar em família, 225, criança e adolescente, no artigo 227, idoso, 230, e as políticas públicas envolvendo comunidades indígenas, no artigo 231 do texto constitucional. Ou seja, a gente percebe uma verdadeira conexão entre o rol de direitos fundamentais previsto no artigo 6º da Constituição, os objetivos fundamentais da República previsto no artigo 3º da Constituição e o preâmbulo constitucional, juntamente com todo o rol de artigos da nossa Constituição, do 193 até o 231, trabalhando em detalhes as verdadeiras políticas públicas escolhidas para a nossa República. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha sido instrutivo e especialmente proveitoso para você. Nos vemos em breve. Até a próxima.